Áudio-livro, Brasileiras de Fibra. Autora, Maria Cecília da Silva. Capítulo 2, Anitta Garibaldi. Histórias lindas de mulheres fortes, destemidas, e de todos os tempos, nos dão a certeza que este sexo nunca foi frágil. A paixão, o medo e a raiva aguçam a vontade de querer, de fazer, de se jogar. Os verdadeiros heróis se tornam heróis ou notáveis não por premeditação, mas sim, por determinação. Nenhum herói levanta cedo e diz que vai ser herói naquele dia. Os grandes heróis são muitas vezes invisíveis e estão no anonimato. E o que dizer da força do amor? Força que incendeia no olhar de duas pessoas que nunca tinham se visto. Esse querer ardente como labaredas a incendiar, forma, transforma e faz acontecer. Assim foi o amor de Anitta e Garibaldi. O ano era 1837. Giuseppe chegou à Laguna com fama de herói, por feitos quase inacreditáveis para a época. Estava nas tropas farroupilhas. Sob o comando de Davi Canabarro. Ele e outros combatiam na Guerra da República Rio-Grandense. Os gaúchos tinham o sonho de transformar o Rio Grande em uma república independente do restante do país. Laguna seria a capital interina da República Juliana. Anitta conheceu Giuseppe e se encantou pelo seu porte destemido e lutador. Aos 18 anos, ela já havia se casado antes e separado, então foi lutar ao lado do estrangeiro italiano. Ela o seguia por toda parte. Grávida, foi capturada pelo exército, sendo então informada que ele estaria entre os mortos que pelejavam. Ela pediu para procurá-lo entre os corpos, mas seu coração já lhe dizia que ele não estaria ali. Aproveitando a oportunidade, pulou num cavalo e saiu em disparada em meio a uma rajada de balas pela qual foi perseguida. Era vida ou morte? Entrou no imenso rio Canoas e foi anado, com o cavalo, saindo do outro lado da margem. Os soldados deram-na por morta e desistiram de perseguir. Com isso, ela vagou dias sem comer e nem beber nada, no meio da mata. Mas finalmente reencontra seu amor. E no dia 26 de março de 1842, Anitta se une a Garibaldi numa cerimônia simples, na paróquia de San Bernardino. Foram a uma expedição de corso até Cananeia, e acabaram atacados por forças marítimas legais. Com isso, receberam o batismo de fogo. Anitta adentra na Batalha Naval de Laguna, mostrando sua coragem contra Frederico Mariat. Entre muitos mortos, atravessa várias vezes numa área perigosíssima para transportar munições. Isso não era para qualquer um. É enviada à Itália para organizar a volta do seu marido em grande estilo, na qual ele chegaria com mais de mil homens, na intenção de guerrear pela independência da Itália contra a Áustria. A Itália juntou-se com as tropas de Garibaldi e se organizaram para proclamar a República Romana. Seus planos foram fracassados, com o ataque na cidade por tropas austríacas. Ela estava no quinto mês de gravidez, mas não saía do lado de seu marido, guerreando até não poder mais. Saíram em retirada, fugindo com um exército. A vida para eles era lutar, por eles e por outros. O casal se muda para a Itália definitivamente, onde deram muitas palestras sobre como as coisas começaram a ter um rumo mais calmo em suas vidas. Não por muito tempo. Devido à sua vida atribulada, sem respeitar o tempo de quarentena após dar à luz, a fraca alimentação e o cansaço de tantas lutas, Anitta foi definhando. Os lugares onde moravam eram insalubres, e Garibaldi viu seu amor indo embora lentamente. No dia 4 de agosto de 1849, Anitta entrega sua alma a Deus, nos braços de quem tanto amou, e ele, em prantos, longe dos filhos, sofre sozinho a dor da eterna separação. O que nos enche de orgulho é que antes do século XX, já tínhamos mulheres que brilhavam em várias faces da história. Anitta foi a primeira mulher reconhecida em praças com monumentos pelos seus atos bravios. Para brilhantar ainda mais essa linda história, esteve na comemoração do bicentenário em Lagunas, Santa Catarina, vinda de Londres, a bisneta de Anitta. Ela é filha de Santa Garibaldi e neta de Ritzioti Garibaldi. Seu nome também é Anitta. Conheceu o Museu Casa de Anitta, inaugurou uma placa na praça e visitou os lugares onde ocorreram as batalhas entre republicanos e imperialistas. Outro fato marcante foi o plantio da Rosa de Anitta. Criada na Itália, pelo botânico italiano Giulio Pantulli. Em comemoração aos 200 anos da história dessa grande mulher, ele autorizou o Instituto para que clonasse essa flor híbrida e distribuísse a Anitta Garibaldi em toda a América Latina, flor em homenagem à mulher que será lembrada para sempre, e que diziam ser a mulher de dois mundos, relacionando o Brasil e Itália. Realização Editora Frutificando Produtora Editorial Janaína Lourenço Spit Azur Studio Sous-titrage Société Radio-Canada